As roupas jogadas no chão, o relógio não para e aponta a partida Meu coração fica partido, toda vez que você vai embora Canta comigo, vive comigo, sofre comigo, morre comigo Você seu amigo, você seu amigo Quero ver, quero ver Segue Te matando mano, jogando basquete, eu sou tipo Hortência, mas não sou Hortêncio Então quando eu rima rapaziada, eu peço por favor que faça um silêncio Mas sabe que eu te mato no momento, sabe que agora eu pedi silêncio Mas contra mim não tem como você ser otimista, nem se você fosse o Clarencio Faço o verso assim, só causa o seu fim Você não faz a rima mano, você é pequenilin Você não faz o verso mano, você é fraguin Por isso que nessa fita eu vou causar seu fim, sendo um com o tadim Mas você sabe que eu vou chegando, te matando, te mostrando como é improvisada Eu tô percebendo que você tem corrente no pescoço Eu sou tipo Joga, não uso prata para não ser falsa em nada Essa aqui é a parada Então, eu sou real em todo sentido, mas sabe que eu nunca ouço Porque eu vou matar o bolso e nunca vou ser falso Só para ter real no meu bolso Nossa! Tem que fazer fundo, toma! Ah! Começou a pedir no silêncio, sabe meu mano que isso é sequela Na verdade cê para e eu penso, porque cê é cuzão e você é amarela Cê quer falar de silêncio, sabe meu mano, cê não pensa nela Na verdade no falar de silêncio, já temos batante disso na favela Porra, nunca somos ouvidos, mas sempre escutados Cê sabe meu mano que esse é improvisado Sabe meu mano que esse é o legado Por isso eu te mato e você tá ligado Você falando dessas parada, não dá para poder comparar Na verdade você não é MC, você só vai tentar me encarar Na verdade não é meu mano, sabe que nessa fita no instrumental Na verdade seu rap não é real e nunca valeu nenhum real É rapaziada, foco na votação Barulhos para quem gostou das rimas de JP Muito barulho para quem gostou das rimas da Cista Ali JP Cista Ali JP 1 a 0 E aí, tudo que vai volta na Cista Ali E aí, vamos aí, vamos aí Puxa, puxa Puxa mesmo cachorro Levanta a mão aí família, aquela vibe monstra, hein É a última da noite Vem, 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 vem Faz a voz Olha o frez Mata esse cara no trem Mata esse cara no trem Faz a voz Olha o frez Mata esse cara no trem Mata esse cara no trem É a última da noite, né mano, você sabe sua missão é suicida? Na verdade mano, não é a última da noite Na verdade última noite da sua vida Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Hoje você vai morrer, então aproveita bastante Que eu tô encaixando Deixa o beat bater Cê tá ligado que rodar a gente não assiste? Na verdade a Cista Ali tá cansada Então deixa ela deitar no beat Cê tá ligado, fudendo com a mente dos Loki Você sabe que é muito compromisso Na verdade, mata Loki Sempre virou o meu melhor viço Os MC manda flow Mas quando eu modo flow Eu olho pra sua cara E vejo você frustrada Porque cê sabe que não dá pra combinar com o J Mas sabe que sua rima mano não é equilibrada Ela disse que ela tá deitada Se o assunto é deitado Mano, sabe que eu não sou esquisito Ela é uma humana deitada Deitado mano, eu sou o número 8 E te bato no infinito Então... Mas sabe que agora mano cê não é palmito Então... Já tá fazendo o verso que eu te rito Cê sabe que agora mano esse que é conflito Ela disse que na favela mano que é silêncio Na favela mano a gente comemora Na favela que eu moro mano é batida de funk Então me fala mano que favela que cê mora Cê tá me tirando Sabe que aqui é rua é nóis É até irônica a favela fazer barulho Mas nunca teve voz É isso Caralho JP Precisa disso Ah é muito barulhos para essa batalha Ordem de rimas, barulhos pra quem gostou das rimas de Cista ali Muito barulho pra quem gostou das rimas do JP JPP Uoh Ai que professiona Comprima Sista ali JPP American jets Torben, não me falam da família Por favor vai dizer